Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Douglas Mulinari, tenho 26 anos de idade. E durante os últimos 7 anos eu trabalhei como militar do exército nas Forças Armadas, onde eu tinha que fazer a barra todos os dias, cortar o cabelo de 10 a 10 dias, trabalhar de coturno, trabalhar de farda, faça chuva ou faça sol. Ou seja, sou muito grato a Deus pelo trabalho que eu tive, porém, eu era refém de um sistema, onde eu tinha horário muitas vezes para chegar, porém eu não tinha horário para sair. Por que? Quando somos militares, nós entendemos que somos militares de forma integral. Trabalhei em várias operações no Rio, inclusive fiz parte também da intervenção militar, que aconteceu no ano de 2018 para 2019, e ali eu pude perceber quão eu era vulnerável em um sistema a qual eu me coloquei, de forma que eu recebi um salário fixo trabalhando mais ou menos, e por mais que eu tivesse um adicional, para mim, não era vantajoso continuar naquela profissão. Por mais que eu fosse temporário, eu até quis fazer um concurso para a Polícia Civil, porém eu entendi que eu poderia trabalhar de uma forma totalmente meritocrática, onde eu poderia ganhar na mesma proporção que eu fizesse determinado trabalho. Foi então que eu abri uma saiteria, nesse período aí de 2018 para 2019, em paralelo ao quartel do Exército, juntamente com uma sócia, a qual eu toquei o negócio numa temporada de verão, e um dos amigos que eu estudei no ensino médio chegou para mim e perguntou, cara, como é que está o seu trabalho? Eu falei, ó, está da mesma forma, e como é que está o seu? Eu falei, cara, minha vida, graças a Deus, foi transformada, eu estou com um carro muito bom, estou com uma vida financeira estabilizada, estou com uma empresa de investimentos, e está tudo bem, graças a Deus. E eu perguntei, cara, como assim empresa de investimentos? Nessa época eu já tinha começado a ler Pai Rico, Pai Pobre, o Segredos da Mente Milionária, eu vou te ensinar a ser rico, e eu já comecei, nessa época, a me interessar sobre o nicho de investimentos, nichos sobre criptoativos, sobre mercado financeiro, e ele falou, cara, vai no meu escritório que a gente conversa depois pessoalmente. Foi então, quando eu comecei, de fato, a ver gráficos na minha frente, e eu confesso a vocês que para mim é como se eu estivesse no avião, que aqueles diversos botões, aqueles diversos gráficos, eu não entendi absolutamente nada, porém, ele se dispôs a me ensinar sem me cobrar um centavo. E sou muito grato a ele, a Deus também, por ter colocado ele na minha vida, tenho certeza que não foi por acaso. O meu mentor dentro do mercado financeiro, o Gleidson Costa, me abençoou demais. E com todo aquele conhecimento que eu fui absorvendo, eu fui colocando tudo em prática, que nada adianta eu ter a informação, mas eu não parti para a execução, certo? E as coisas foram acontecendo, 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 até que nesse ano de 2021, em fevereiro, eu pedi em plena pandemia, com um salário supostamente estabilizado, para sair do exército. E aí foi uma surpresa para todos os oficiais e temporários também, o porquê que eu estava pedindo para sair, se estava num período de corte muito grande no quartel, eu tinha oportunidade de ficar por alguns anos mais garantido e tudo mais, e eu falei, não, eu estudei, eu me planejei há algum tempo atrás e hoje eu tenho a possibilidade, graças a Deus e ao mercado financeiro, de poder ter os rendimentos que eu tinha aqui como empregado, porém vivendo uma vida muito melhor da que eu tenho vivido ultimamente. Foi aí então que até o subcomandante do quartel me perguntou se estava tudo bem, o que eu estava fazendo para que eu pudesse pedir para sair do exército, eu expliquei ele, ele entendeu, e inclusive super apoiou. E foi desde então que eu comecei a trabalhar de forma integral no mercado financeiro, e ultimamente eu tenho me apaixonado cada vez mais sobre criptoativos, sobre mercado cambial e entre outros mercados que a gente tem conhecido ultimamente. Agora tem se falado muito em metaverso, é uma futura tecnologia que a gente tende a ver nos próximos anos, e o meu interesse aqui é trazer conteúdo de valor para vocês, para que vocês tenham a informação que seja relevante para vocês. Assim como eu comecei a ouvir falar de Bitcoin em 2014 por um militar do exército, mas eu não fazia ideia do que era Bitcoin, e se eu tivesse a mínima informação possível e tivesse comprado Bitcoin desde aquela época, talvez hoje a minha realidade financeira estaria muito melhor do que está hoje. Então, se você tem o interesse de aprender sobre esses assuntos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o like porque vai ajudar bastante a motivação para que a gente traga mais conteúdo para vocês, e comente aqui no vídeo sugestões para que eu possa trazer aqui também nos próximos vídeos, tá bom? Espero que eu consiga ajudar você de alguma forma para que você tenha informação e domine a situação, tá bom? Até o próximo vídeo! Tchau!